RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos conversar sobre algumas das atividades diurnas e noturnas realizadas pelos seres humanos. Não podemos nos esquecer que eu e você somos seres humanos. E assim como todos os seres humanos, temos hábitos diurnos e noturnos. Em geral, os seres humanos se alimentam, brincam e trabalham durante o dia. E à noite? Bem, à noite costumam dormir. É claro que isso é uma generalização, nem todos seguem essa regra. Além disso, dependendo de nossas idades, teremos hábitos diferentes. Por exemplo, quando acabamos de nascer, não temos hábitos que se diferenciam pela noite ou pelo dia. Podemos dormir ao longo do dia e nos alimentar durante a noite através da amamentação. Na verdade, nesse período de nossa vida, nosso ciclo diário é realizado através da alimentação e do sono. Porém, à medida que vamos crescendo, vamos tendo hábitos moldados pela presença da luz solar. Fazemos coisas como estudar, brincar e conversar com os amigos durante o dia. E à noite, descansamos e dormimos. Quando nos tornamos adultos, temos ainda mais coisas para fazer durante o dia, como, por exemplo, trabalhar. Mas vamos deixar essa parte de lado um pouquinho e vamos pensar nas coisas que nós fazemos durante o dia e durante a noite. Para ajudar a identificar as coisas que fazemos durante o dia e as coisas que fazemos durante a noite, que tal a gente montar um caminho de atividades? Vamos colocar aqui um caminho, uma trilha, com vários quadradinhos. Cada quadradinho vai representar alguma coisa que podemos fazer durante o dia ou durante a noite. Eu vou colocar aqui no primeiro quadradinho o Sol, para indicar o nascer do Sol. Aqui nesse outro quadradinho, eu vou colocar a Lua, para indicar que a noite começou aqui. Vamos agora preencher esses quadradinhos com atividades realizadas durante o dia e com atividades realizadas durante a noite. Assim, pela manhã, quando o Sol nasce, nós acordamos e começamos o nosso dia. A gente começa o dia escovando os dentes e tomando o café da manhã. Depois, algumas pessoas vão para a escola, aproveitam esse momento para estudar e se relacionar com os amigos da escola. Depois, a gente almoça, certo? E o que fazemos depois? Podemos descansar um pouco. É sempre bom descansar um pouco depois do almoço. Depois, vamos brincar com os nossos amigos, jogar algum jogo ou ainda fazer alguma outra atividade, como, por exemplo, pintar ou desenhar. Não podemos esquecer de realizar as tarefas de casa também, isso é muito importante. Quando vai entardecendo e a noite chega, é muito comum a gente jantar e depois conversar um pouco com a família. Não podemos esquecer de tomar banho também. Por último, escovamos os dentes e dormimos. E aí, claro, começamos um outro dia. Claro, nem todo mundo vai fazer as mesmas coisas, mas algo que é comum para a maioria das pessoas é realizar as atividades ao longo do dia e dormir e descansar durante a noite. Bem, isso é o mais comum, principalmente porque, durante o dia, temos a luz do sol para realizar todas as atividades. Mas, atualmente, a falta de luz solar não é mais um problema para realizar algumas atividades durante a noite, principalmente porque temos a luz artificial emitida pelas lâmpadas. A luz artificial nos permitiu realizar diversas outras atividades, tanto durante a noite como durante o dia em ambientes fechados. Algumas dessas atividades são os passeios noturnos, as visitas aos parques de diversões, as festas de aniversário durante a noite, as visitas aos shoppings e tantas outras coisas que, sem a luz artificial, seria impossível de realizar ao longo da noite. Mas e você? Qual dessas atividades você costuma realizar? Você realiza durante o dia ou durante a noite? Seria legal se você fizesse agora um caminho de atividades e identificasse qual das atividades é realizada durante o dia e qual das atividades é realizada durante a noite. Então, eu deixo essa atividade aí para você. Quero aproveitar também aqui e deixar para você um grande abraço e até a próxima!